Begale e crochê, fechando a estação noventa e oito, Mayara e Maraíza, estação amanhã de volta a partir da uma da tarde, sempre aqui na noventa e oito FM, Breno e Caio César, Infinito, Lucas Igor Lima, Beijo e Sol e também João Bosque e Vinícius, não era você, vamos lá pra informação, aqui na noventa e oito, Repórter Pintando. Repórter noventa e oito e a informação. Fala aí, Cadu, é contigo. Mais uma vez, boa tarde, Val, boa tarde aos nossos ouvintes, céu nublado em Apucarana, termômetros marcando vinte e seis graus. A Carteira Nacional de Habilitação vai mudar novamente e abandonar o formato em papel para virar um cartão de plástico com microchip que reunirá informações do motorista. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que será publicada ainda nesta semana, promete que a mudança será feita até primeiro de janeiro de dois mil e dezenove, prazo final de adaptação dos D-Trans estaduais ao novo modelo. Ainda não há informações sobre possíveis diferenças no valor para tirar ou renovar a carteira de motorista. Cada D-Trans deve definir o valor no momento da adoção da tecnologia. Quem tiver o documento válido em papel não será obrigado a fazer a troca que ocorrerá na hora da renovação. Vindo aqui pra Apucarana, a Polícia Civil confirmou hoje o recebimento de novo armamento. Foram entregues nove espingardas calibre doze, viabilizados por meio da Delegacia de Explosivos, Armas e Munições. De acordo com o delegado-chefe da 17ª Subdivisão, José Aparecido Jacovós, os novos equipamentos são modernos e vão auxiliar as policiais durante operações que exigem maior poder de fogo. Já que estamos falando de polícia, o cantor e compositor carioca Naldo Bene foi preso em flagrante na tarde de hoje em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por posse ilegal de arma de fogo. O artista também foi denunciado pela mulher por agressão, de acordo com informações da Delegacia de Atendimento à Mulher. Horas depois de ser detido, Naldo pagou fiança e foi solto. Ellen Pereira Cadoso, a mulher moranguinho, denunciou o marido após ter sido agredida no último sábado. Segundo ela, durante uma briga, Naldo agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. Conforme Ellen contou na delegacia, as agressões do artista já acontecem há sete anos, desde antes do casamento dos dois e seriam motivadas por ciúmes. Segundo a delegada Viviane Costa, da Delegacia da Mulher, Ellen denunciou o marido porque cansou das agressões. Depois da denúncia, a Delegacia da Mulher, a polícia obteve informações de que o cantor teria uma arma não registrada em casa, que foi apreendida no dia de hoje. Vamos lá para a cotação do mercado. Dólar está operando em alta de 0,31%, cotada a 3,24. O euro opera em baixa de 0,18%, cotada a 3,82. E a Bovespa operando em baixa de 0,13%, com 72.453 pontos. Beleza, obrigado. Viu, Cadu? Tem uma notícia com relação ao Tiririca, tem gente dizendo que o Tiririca, ele renunciou ao mandato e, na verdade, não é bem isso. Não, não. A verdade é que ele fez um discurso na Câmara para dizer que está abandonando a vida pública, mas ele vai seguir o mandato, ele não vai disputar novas eleições, né? Sim, ele vai cumprir o mandato dele e aí, nas próximas eleições, ele disse que não vai ser candidato. Bom, segundo a assessoria de imprensa do deputado, ele não pretende disputar novas eleições. Tiririca está no segundo mandato e afirmou que abandonará a vida pública por estar bem chateado com a política. A gente também, viu, Tiririca? A gente também. Bem-vindo ao bonde. Valeu, Cadu. Obrigado pelas informações. A próxima versão do repórter volta às seis da tarde com César Neves. Tá certo, valeu. Obrigado pelas informações aí. Cê fica ligado, ó, aproveito pra tirar meu time de campo. Mário Pichelli é a próxima aqui. Amanhã a gente se fala a partir do meio-dia com a playlist noventa e oito. Tudo de bom, viu? Ótima tarde. Valeu, tchau. Daqui a pouco, mais informação com o repórter noventa e oito. Noventa e oito FM Apucarana, este.